Que cidade eu estou em? Eu vou te dar duas notícias Ela começa com um O e ela acaba com um O Você sabe onde Orlando está? Se não, veja esse vídeo A gente gosta muito daqui, né? E nós percebemos que entre uma viagem e outra É aqui que a gente gostaria de ficar Então de agora em diante você pode esperar mais vídeos daqui da Flórida no canal Até entre uma viagem e outra Orlando é a cidade mais visitada dos Estados Unidos inteiro Não agora, não, agora está tudo tranquilo, tudo parado Quase não tem turista aqui, mas normalmente não é assim, né? Só no ano passado, por exemplo, 75 milhões de pessoas vieram para cá Isso é mais do que a quantidade de visitantes em Nova York, Miami ou Los Angeles, por exemplo Você provavelmente deve estar imaginando que tem muita coisa para fazer por aqui E você está certíssimo Não vem para Orlando sem se planejar Bom, eu estou aqui para ajudar Vou te ajudar a entender e se familiarizar com essa cidade Você vai perceber que tudo vai começar a fazer sentido Stop! Tem um gator! Tem um gator! Você está brincando? Se você é novo aqui no canal, muito prazer Eu sou Renata, sou jornalista E aqui eu crio vídeos de viagem junto com meu marido, Gordon Gordon Ele é canadense, americano, fala muito pouco de português, né? Qual português você fala? Tipo, um pouco de nada? Cerveja Cerveja Isso é sobre isso É isso, é só isso que ele sabe falar Ele é uma figura Ele é tímido, na verdade Eu estou dizendo que você é tímido Pouco Pouco tímido, sim Pouco Pouco Eu posto um vídeo novo Porque se você tem alguma pergunta pra mim É o melhor momento pra me encontrar Eu estou sempre online respondendo perguntas Assim que tem um vídeo novo Mesmo se for uma pergunta, sei lá, de um vídeo anterior Agora vamos falar de parque Tá aqui a razão, né? Porque tanta gente vem pra Orlando Orlando é a capital mundial dos parques temáticos Eu vejo muita gente falando que vem aqui E quer conhecer todos os parques de uma vez, né? Mas tem cerca de 15 parques temáticos E parques aquáticos aqui nessa região E isso sem contar os parques menores Pois é, é muita coisa, você vai ter que fazer umas escolhas Orlando não é uma cidade que dá pra você conhecer tudo de uma vez em uma só viagem Ok, baby, me explique tudo isso aqui O que você vê? Um grande, verde Sim, o que é? Disney Onde está Mickey e Minnie? Eles estão aqui no Magic Kingdom Eu não vejo isso Não dá A gente vai passar de carro lá, você vai ver Próximo Universal Studios E aqui estão os parques O principal parque Universal Islands of Adventure E o Volcano Bay Que é o parque aquático Estão todos na mesma área também, assim como a Disney E claro que também é uma região enorme Mas a Universal fica localizada numa região mais central de Orlando Não é tão afastada quanto a Disney E o próximo grupo de parques, né? Por dizer assim Está aqui, ó SeaWorld Com os parques do SeaWorld Que são o Discovery Cove e o Aquatica Estão até promovendo o Aquatica, ó Como principal Número 1 parque aquático de Orlando Interessante, não conheço ainda Hoje eu sou a pessoa dos mapas Estou aqui com mais um Para te mostrar uma coisa que vai fazer muito sentido Olha só Aqui em Orlando tem uma via expressa Que é a principal É a I4 I4 Que é o nome dessa rodovia aqui em cinza E ela fica mais ou menos em paralelo Com uma avenida muito importante Chamada International Drive Que é essa em vermelho aqui Muitas das atrações A grande maioria das atrações Fica ao longo desse corredor Perto ou ao longo do corredor O centro da cidade está um pouquinho aqui fora do mapa Mas logo aqui no início tem um outlet Tem outro outlet aqui no final Por aqui está a Universal Aqui, ó Ficam os parques do SeaWorld E Disney já está aqui no final Também um pouquinho fora do mapa Eu tenho um vídeo inteiro na International Drive Mostrando ela em detalhes Vou deixar o link aqui Para se você quiser ver mais Ah, casa de cabeça para baixo Vamos dar a volta Tinha um mapa aqui melhor ainda Que vai dar uma ideia Ainda melhor disso tudo Que eu estou falando Aqui está a Orlando Está vendo? O centro da cidade está aqui Todas as principais atrações Ficam daqui para baixo Ó, então está aqui A I4 E a International Drive Universal Studios está aqui SeaWorld está aqui E isso tudo é a Disney Olha como é que é grande E só para você se localizar ainda mais O aeroporto está do lado de cá Ó, aeroporto, centro e os parques aqui Se você é um turista típico Que vem a Orlando aqui Para conhecer um pouco de parques Fazer compras também Conhecer outras atrações que tem pela cidade Essa é uma ótima área para você ficar Ao longo da International Drive Mas se você vem aqui para a Disney Especificamente Se você só quer conhecer todos os parques da Disney E voltar várias vezes É melhor ficar aqui no sul da cidade Porque esse fica mais perto Mais uma vantagem de você ficar no sul de Orlando Aqui está Orlando, centro O sul aqui nessa área de Kissimmee Aqui você vai estar mais perto do Legoland Se você quiser ir conhecer Porque fica nessa cidade aqui de Winter Haven E também em Busch Gardens Que fica em Tampa Aqui Procei dirigindo daqui de Orlando Até o Busch Gardens em Tampa Dá uma hora e meia mais ou menos É um aligator? Um aligator? Não! Não! É um aligator Não, você está brincando? Não, eu estou sério Está lá, você viu? Oh, sim! É um aligator, está lá Posso pegar minha aligator? Sim! Sim! Caramba! Era como o monstro do Loch Ness Descobrindo a carreira Não, não era tão grande Parece assim Sério, aqui na Flórida Você sempre tem que tomar cuidado Quando você está perto de um lago Assim Tem lagos por toda parte E também jacarés por toda parte Era como um filme de flórico Eu vi isso vindo Agora a gente vai dirigir aqui do sul até o norte Nessa área de Orlando Pra te mostrar em detalhes tudo o que eu acabei de falar A gente estava num lugar chamado Celebration Que foi construído pela Disney pra parecer a Disney O mais legal é que as pessoas podem morar lá, é muito fofo E por falar em Disney, então, pra lá que a gente vai agora É Mickey, baby Não é Minnie Não é Minnie É Mickey Você nunca imaginou ver Disney tão vazio? Não É, nunca imaginei ver Disney tão vazio assim E todos os parques já estão abertos Pra ir de um lugar até outro Que em tese é bem perto Mas olha a volta que tem que dar Tudo bem, você gosta de estar em Disney, certo? Sim É! Olha a gondola, baby O novo sistema de transporte aqui É tão legal, hein? Sim Deve ser bem legal vir pra Disney de gondola Fora que você tem uma vista legal por cima dos parques Bom, bom saber que as gondolas estão funcionando Skyliner tá funcionando normalmente Quer vir pra Disney de gondola? Sim Sim? Sim? Você sabe o que precisamos? Eu não sei Nós precisamos estar em um resorte de Disney Na verdade, qualquer um pode usar as gondolas, né? Agora tá complicado por causa da pandemia Então você tem que estar num dos quatro resorts que tem esse serviço do Skyliner Ou então você tem que ter uma reserva pros restaurantes Mas quando isso tudo passar vai ser bem mais tranquilo Qualquer um vai poder dar uma voltinha Eu passei por toda a rua Agora a gente tá no caminho da International Drive Que é a área que concentra várias atrações turísticas aqui em Orlando Até o centro de visitantes tá fechado, olha isso Ele já voltou a funcionar, mas o horário é limitado Não tem muita coisa aberta aqui na International Drive, não Parque de livre, isso é o que gostamos, certo? Sim Sim, sim, sim Eu gosto de livre de hambúrguer, livre de pop Só que você não tem isso Qualquer coisa com livre Qualquer coisa com livre, sim É Esse daqui é o Icon Park Que é onde tem a roda gigante Tem também aquele outro brinquedo ali Que ele sobe e depois gira lá em cima Vários restaurantes aqui É um lugar bem legal pra você vir num dia que você não quiser ir ao parque Tem outro vídeo que eu já fiz aqui nessa roda gigante, é bem legal Aqui dentro você tem, além da entrada pra roda gigante Tem o aquário Sea Life E tem o Museu de Cera Madame Tusson Aqui tá tudo funcionando normalmente Bem pouca gente, por enquanto Agora, vamos dar mais uma olhadinha no mapa da Flórida Olha só Flórida tá aqui, Orlando bem aqui no meio Região central da Flórida E o que isso significa? Que tá perto das duas costas Então você também pode passar um dia bem agradável na praia A praia mais próxima de Orlando chama Coco Beach Cacau, traduzindo, né? Seria Praia do Cacau em português Ela fica bem pertinho, aqui Uma hora de distância E ela fica numa área daqui da costa chamada Space Coast Ou Costa Espacial Por que esse nome? Porque é ali que fica Cabo Canaveral Que é o local de lançamento dos foguetes da NASA Quando tem um lançamento você pode inclusive chegar lá e ver de bem perto, é muito legal Lembra que nós fizemos exatamente isso? E melhor ainda, você pode combinar uma visita a essa área com uma visita ao Kennedy Space Center Que fica ali também, o Centro Espacial Kennedy da NASA Se você gosta de espaço, tudo relacionado à NASA, é um programa que você tem que fazer Agora, não dá pra esquecer também o outro lado da Flórida, né? A costa oeste Se você dirige uma hora e meia, duas horas, você chega na praia que é considerada a praia mais bonita dos Estados Unidos inteiro Ela chama Clear Water É linda demais Estando nessa região, combina também com uma visita ao Busch Gardens Que é o Parque das Montanhas Russas aqui na área de Orlando Ele fica em Tampa Tem muitas outras praias bonitas nas duas costas da Flórida Inclusive, eu tô até planejando gravar um vídeo pra mostrar isso com mais detalhes Mas me conta isso, você gostaria de ver Como é o calor aqui comparado com a Ásia do Sul? É mais quente ali Mais quente ali? Acho que é mais quente ali É quente aqui também, quente é quente Quente é quente Quente é quente? Quente é quente Quente é quente, sim Na verdade, só é super, super quente assim durante três, quatro meses por ano, né? Que fica úmido demais, quente demais O resto do ano é até bem agradável Não é ruim, é só quente É só quente Você precisa de água, você precisa de água E você precisa se acostumar Sim Eu sou Estudios Universal Universal fica numa região mais central da cidade em comparação com a Disney Olha, isso daqui é o Volcano Bay, parque aquático Aqui é um outlet, bem perto da Universal O Orlando Premium Outlets Você está chegando aqui agora ao centro da cidade E se você gosta de esportes, talvez seja uma área interessante para você ficar Porque aqui, olha só, está vendo esse Amway Center? Essa é uma arena É a arena do Orlando Magic O time da NBA de basquete, né? Daqui de Orlando Mas eles não estão jogando aqui, certo? Não Estão jogando no ESPN... No World of Sports No World of Sports No World of Sports, sim E aqui está o estádio, ó Exploria, que é o nome dele O centro fica só uns 15 minutos, mais ou menos, da Universal Então, quais são as duas equipes de soccer aqui em Orlando? Vamos ver se você conhece Orlando Orange Orlando City Orlando Gators Não! Orlando City e Orlando Pride Você tem dois equipes? Sim Para o quê? Menos e mulheres Como eu expliquei antes, todas as atrações mais famosas ficam na parte sul da cidade, né? Do centro para o sul, mas até para o sudoeste da cidade Então agora eu quero te mostrar o que é que tem no norte Norte de Orlando, para você ver a diferença Não são muitos turistas que vêm aqui, não Porque aqui não tem outlet, não tem parques, né? Mas se você quiser ver uma coisa diferente Essa é uma área super bonitinha e muito charmosa Aqui a gente está passeando por Baldwin Park Você gosta, baby! Eu não consigo ver! Ela é um design legal É uma comunidade Muito legal Com esse grande parque Muito Disney-like Muito Celebration-like Muito Celebration-like Muito British-like, né? Londres? Total! Muito, muito charmoso Então, vamos viajar para Baldwin Park, Main Avenue O resto da cidade Vamos ver o Winter Park Ok Winter Park in Summer Time 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 Mas ainda é um bom lugar para ir Eu vou divertir em qualquer parque Sim, eu conheço você Aqui já é o Winter Park Winter Park in Summer Time What a Palma Soboles Super Charmoso Super Charmoso Super Charmoso Super Charmoso Como é? Charmoso 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 Charm... Charmoso Char. Charmoso Prova-me Eu estou tentando você O que é? O que é a pergunta? Por que a palavra winter, em Winter Park? Porque todos os northerners vêm aqui para o winter, porque é quente Oh, você é tão inteligente, você é tão inteligente Eu tento, eles chamam eles de snowbirds Sim, sim Isso aí, que é tradicionalmente o lugar de inverno, né? Os mais ricos no Nordeste, nos Estados Unidos Isso há décadas, há séculos atrás Eles vêm para cá durante o inverno Porque o inverno aqui não é tão rigoroso Aqui, só nessa região central da Flórida, você tem Winter Park Winter Garden, Winter Haven Como você diz Winter em português? Inverno Como? Inverno Muito bom! Sim Com um acento paulista Inverno Muito bom! Um acento carioca Inverno Ah, muito bom! Aqui eles têm até o Central Park deles É esse mesmo nome, Central Park, tipo Nova York Para alguém que me dê ajuda Tudo que eu estou pedindo Olha isso Olha essa casa Oh, sim! Oh, bebe! Aqui é onde eu estou indo Aqui também dá pra você fazer um passeio de barco, ó Veneza of America Veneza Americana Uma hora de barco Passeando pelos lagos e canais daqui de Orlando Imagino que você vê muitas casas bonitas E o último sai às 4 da tarde 14 dólares para adulto e 7 para crianças O passeio vai ser super legal, adoraria fazer, mas a gente vai voltar A gente volta um dia quando já estiver um pouquinho mais seguro Passar uma hora assim com um grupo, né, de pessoas desconhecidas Não muito longe daqui você também encontra alguns daqueles lugares que você vê no Instagram E se pergunta Meu Deus do céu, onde que é isso? Aqui na Flórida, principalmente a região central da Flórida Também o norte da Flórida tem várias piscinas naturais, né E aqui pertinho tem um parque estadual chamado Wekiwa Springs State Park Você não vai acreditar na cor da água Mas esse é aquele tipo de lugar que você tem que ir para passar o dia inteiro Então passar uma boa parte da tarde, né, para valer a pena mesmo Então um outro dia eu faço um outro vídeo mostrando como é que é Isso é só para você não esquecer, né, que Orlando tem bem mais do que parques temáticos Agora que você já tem uma ideia bem melhor do que fazer aqui em Orlando Também já sabe se localizar mais ou menos Para você poder realmente planejar a sua viagem Você tem que saber também sobre alta e baixa estação E como é que é o clima por aqui Verão aqui é sempre cheio, claro Férias escolares, né Mas na minha opinião existem épocas que são ainda piores que o verão Tipo Spring Break Que é quando as escolas, faculdades, todas dão tipo umas ferezinhas assim Mini férias, um recesso, né, na primavera Isso acontece em todas as escolas dos Estados Unidos e do Canadá E é em março e abril Cada um escolhe uma data específica Um feriadão vai todo mundo viajar e vem todo mundo para a Flórida Então evita a qualquer custo E também a semana entre o Natal e o Ano Novo Tem fila para tudo aqui Muito charmoso, né, que eles mantém a estação de trem Olha, bem no centro da cidade Aqui está a estação de trem e aqui está o centrinho Como antigamente, né? E isso significa que você também pode vir aqui de trem Colocando em dois minutos Furacões! A temporada de furacões vai de julho até novembro Mas como Orlando fica bem no centro assim do estado, né, não está nas costas da Flórida As chances de acontecer algum desastre muito grande por aqui são menores Não é à toa que o Walt Disney criou a Disney exatamente aqui, né, não foi coincidência não Durante o verão aqui chove quase todo dia E não é uma chuvinha, não É um temporal, quase todo dia Então quando você sair do hotel O dia pode estar lindo, maravilhoso Sempre leva o guarda-chuva Olha, as nuvens já estão chegando Daqui a pouco eu estou saindo daqui, né? E é tipo assim, aquele temporal durante meia hora E aí o dia abre, fica lindo de novo E depois chove de novo É uma loucura, não vai e vem danado Bom, se tiver mais alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários Se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo, me dá um like E o mais importante, se você estiver perto da água aqui na Flórida, fica de olho nos jacarés Não, na verdade, eu fiz um erro Paulista é diferente, isso era um acento paulistano Foi? Sim, paulistano O que é o acento paulista? Eu não sei Sim, você sabe Você sabe, bebê Eu não sei a diferença É como massas Uma cervejinha gelada Oh, inverno 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 Very good I got it So many words I use Good All the time, huh? All the time You really like speaking, don't you? Sometimes people don't understand you Okay Okay I don't understand myself I do You don't understand yourself either Tower of Terror, baby Do you remember us in Japan? Ah! Remember your face? You should see your face in the picture You're the best Yeah You're the most scared of that They got a subway here Yeah I wonder where it goes Planet Smoothie, they got smooth Oh, there it goes Delay the reaction My Intel CPU is still faster than her AMD 진 in Japan Whilst It means she's she's You Only to show me the way The light doesn't shine Cheering While the light doesn't shine on me on me We can provide